Olá! A vida é agora! Esse é o lema da campanha Outubro Rosa deste ano. O Programa.org vai mostrar as ações das entidades em prol dessa causa tão importante. Fique com a gente, estamos no ar! A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina nasceu em Florianópolis em 1961. Este ano a entidade comemora 60 anos de atuação. O trabalho e a dedicação destas milhares de voluntárias foram reconhecidos nesta sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa em Cunha Porã, no oeste do estado. Em um momento como esse, onde a Assembleia faz o reconhecimento de 60 anos de existência da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Santa Catarina, sendo realizado aqui na nossa região, é uma demonstração clara e evidente de que o Parlamento está sensível para com todos esses que fazem da sua doação o bem para o próximo. O Outubro Rosa representa a conscientização e a luta contra o câncer de mama. A Rede Feminina tem mais de 70 unidades no estado e contribui para amenizar o sofrimento de mulheres que têm a doença e outras que buscam o tratamento preventivo. Outra entidade que atua fortemente em defesa dessa causa é a MUC, Amor e União contra o Câncer. Nós vamos conversar com a Jurema Santos, coordenadora do Outubro Rosa da MUC, que já está aqui conectada com a gente. Jurema, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui também, que é bastante importante para nós termos essa oportunidade de falar sobre a causa. A MUC, através da sua pessoa também, representa muito fortemente a defesa dessa causa, a conscientização do câncer de mama. Eu começo perguntando para você, você que está tão envolvida há tanto tempo nisso, o que você acredita que evoluiu nesses últimos tempos? O que melhorou em relação à conscientização do câncer de mama, na sua opinião? Na minha opinião, melhorou bastante o entendimento das mulheres de que precisam prestar atenção no corpo, que precisam se cuidar, porque as campanhas do Outubro Rosa, elas têm exatamente esse objetivo. Então, a partir de 2009, quando começaram as campanhas de conscientização no Brasil inteiro, e a MUC vem trabalhando muito fortemente nisso, se percebe que há, sim, uma maior procura por exames. De qualquer maneira, ainda há necessidade de muita conscientização, porque muitas pessoas deixam de procurar e de fazer seus exames até de rastreamento. Principalmente, também, no momento que nós vivemos atualmente, no momento que passamos por uma pandemia, onde as pessoas deixaram de ir às consultas, deixaram de fazer exames de rotina, e com isso, nós temos aí um represamento de mais de um milhão de exames, segundo dados do SUS. Então, essa campanha, esse ano, ela se torna mais relevante ainda, não é? Porque nós precisamos, além de continuar a conscientização, resgatar toda essa demanda que não foi observada em virtude da pandemia. E aí, contrasta com um dos motes da campanha, que é a realização do exame, para ter o diagnóstico precoce, que é fundamental no processo. Sim, é fundamental. Esse é o grande mote da campanha, não é? Porque você, quando descobre um câncer no início, ele é facilmente curável, no caso do câncer de mama. E um mês, ou dois, ou três, imagine aí você, um ano e meio, que ficarmos aí sem fazer milhares de mamografias, o quanto um câncer pode evoluir. Então, nós sabemos que, provavelmente, teremos aí uma conta bastante alta para ser paga, em termos de câncer de mama, e precisamos, sim, que as mulheres retomem rapidamente os seus exames, os cuidados com o seu corpo. Nós temos dito muito nessa campanha que o importante é prestar atenção, né? Qualquer sinal, você tem, sim, que procurar para ver o que está acontecendo, porque pode identificar aí, a partir de um simples nódulo, ou de alguma coisa muito pequena, como uma secreção na mama, você pode estar identificando a possibilidade de um câncer que pode vir a ser agressivo. Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Nós estamos falando do diagnóstico precoce, e para isso é importante também, a qualidade dos exames, a qualidade dos equipamentos, é uma bandeira muito forte também que vocês levantam, né? Sim, nós já levantamos essa bandeira há muitos anos, inclusive, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho junto aí com a Assembleia Legislativa sobre a qualidade dos mamógrafos em Santa Catarina. Foi um trabalho bastante importante, e isso também precisa ser observado, não é? Não só a rapidez do acesso, que é fundamental, nós precisamos sim ter um acesso amplo e restrito, igualitário para todas as mulheres, mas precisamos que, além da rapidez desse acesso, se consigam os tratamentos rapidamente. Tudo isso com rapidez e qualidade. Eu estou olhando o banner aí atrás, A Vida é Agora, está muito lindo, né? Essa campanha desse ano, A Vida é Agora, esse lema é lindo, é muito significativo. Parceria novamente com o artista Luciano Martins, né, Jurema? Sim, o Luciano já é um parceiro de longa data, está conosco há mais de 10 anos, e sempre a nossa campanha, ela tem uma motivação, ela sempre é muito pensada, muito trabalhada. Qual o tema que nós vamos trabalhar esse ano? É o tempo para o exame e o diagnóstico, nós já tínhamos a campanha O Tempo Não Espera, Mais Tempo a Seu Favor, De Mãos Dadas Pela Vida, mas essa mensagem que aparece na mídia, ela sempre tem um fundamento. E este ano, a nossa conversa com o Luciano, A Vida é Agora, ela vem trazer uma mensagem mais de otimismo, de presença. Depois que passamos por uma pandemia, onde todos nós sofremos muito com o recolhimento, não é, o isolamento social, perdas pesadas de familiares, de amigos, não é, um momento que a humanidade viveu de muito diferente, de forma muito intensa e com muita dor, nós entendemos que nós temos que trazer um resgate para a vida, né? Quantas histórias, né? Você falou em recomeço, em reinvenção, quantas histórias a gente conhece? Acho que também a mídia está mais aberta a mostrar isso e quanto mais se mostra de vitórias contra o câncer de mama, quanto mais se fala, mais conhecimento a gente tem, mais conscientização acontece. É por aí, né, Jurema? Sim, com certeza. E nós precisamos muito dessa conscientização. E esse ano também nós temos a Federação das Entidades da Mama e Femama, né? Ela vem com uma campanha que eu achei, achamos e aderimos a essa campanha, porque somos parte da federação, que é muito interessante, não é? Que são as três perguntas que salvam. E as perguntas são, você já fez sua mamografia? Está fazendo exercícios físicos? Está controlando o seu peso? É impressionante como perguntas tão simples, não é? Podem fazer a diferença na vida das pessoas. É, são três perguntas simples, mas com uma grande reflexão, né? Que a gente sabe que se as respostas forem sim, a gente está no caminho certo da saúde. Você falou da questão da pandemia, acho que trouxe também o aprendizado, Jurema, de a gente valorizar a nossa saúde, né? A vida é agora, a gente viver com gratidão também pela saúde, que é o nosso bem mais importante. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa nesse outubro rosa, não é? Que as pessoas realmente, eu sempre digo, prestem atenção, né? Prestem atenção aos sinais, prestem atenção às pessoas à sua volta e principalmente prestem atenção a si mesmos, né? Com isso a gente consegue viver melhor, viver com mais qualidade. Quero agradecer muito a sua presença aqui no ponto org. Jurema, sempre muito bom falar com você, muito obrigada e sucesso aí para a MUC, tá? Nós é que agradecemos. O lançamento oficial do Outubro Rosa aconteceu dia 1º, através de uma live. Vamos assistir um pouquinho. E a MUC preparou várias ações para esse Outubro Rosa. Quem vai conversar com a gente mais sobre isso é a Simone Souza Lopes, presidente da MUC. Seja bem-vinda. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Obrigada. Nós sabemos que o lançamento oficial, acabamos de ver, foi através de uma live, mas foi só a primeira. Vocês têm várias lives que estão realizando aí, promovendo essa conscientização, né? Fala um pouquinho sobre isso, dessa adaptação também que vocês fizeram com a tecnologia, né? Que é a nossa aliada nessa hora. Sim, sim. Nós começamos já com o ano passado, com as lives, com as palestras online. Foi um grande desafio, porque nós não tínhamos experiência nessa área. A MUC sempre trabalhou com capacitações, com campanhas de rua, de prevenção, principalmente no mês de outubro. E quando a gente se deparou com essa pandemia e com a impossibilidade de reunir pessoas para falar sobre a prevenção, sobre a questão do câncer de mama, nos vimos num impasse e num novo desafio, né? Ano passado deu muito certo e esse ano a gente continua com as palestras online durante todo o mês de outubro, né? Geralmente são sobre demanda. As próprias apresentações do coral serão praticamente todas online. Acho que, porém, ao vivo não terão público, né? Serão gravadas ou com público mínimo. Mas durante todo o mês de outubro nós estaremos fazendo lives, falando sobre prevenção, sobre a saúde da mulher como um todo, a importância dos exames. Esse ano a gente está inovando também com o desafio digital, que seria uma caminhada ou corrida ou bike em que as pessoas se inscrevem numa equipe de um paciente com câncer, né? A MUC esse ano está com duas pacientes, a Leonie, Margarida Sim e a Elisabeth. Então as pessoas se inscrevem por elas, escolhem a modalidade e depois vão lá e registram a sua atividade. Já que não podemos reunir as pessoas para uma corrida, esse ano está um pouquinho diferente, né? Então também é uma novidade, não sabemos ainda como vai ser o desenrolar desse desafio, mas no final do mês a gente vai ter a resposta ou o retorno dessa novidade. Mas a ideia é muito legal que além da pessoa correr, caminhar, andar de bicicleta, enfim, por uma boa causa, também existe a promoção da saúde aí nessa ação, né, Simone? Sim, a gente sabe que a atividade física não precisa ser como prática desportiva, mas só o fato de caminhar, ela é muito importante para a prevenção de vários tipos de câncer, né? Aliado com os outros, com alimentação saudável, né? Entre outras coisas, a gente precisa sempre estar estimulando as atividades. E essa foi uma maneira bem legal, que a gente está fazendo em parceria com a Unacan, que é uma outra ONG de apoio a pacientes também, né? Para trazer essa novidade aí para o pessoal. Doação de lenços, doação de cabelos, doação de material de higiene, também faz parte aí dessas boas ações do mês. Fala um pouquinho sobre as ações e quais outros destaques? Isso, estamos fazendo uma campanha de doação de itens de higiene pessoal durante todo o mês de outubro. Estamos começando também a campanha de doação de cabelo. No dia 27 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate ao Câncer, nós vamos estar lançando o Banco de Perucas da MUC, né? Com doação de peruca para pacientes que necessitem, ou que queiram utilizar a peruca durante o tratamento. Então, durante o mês, a MUC vai estar recebendo nos postos de coleta, no Box 51, na própria sede da MUC, no shopping Floripa. Tanto os itens de higiene, quanto as doações de cabelo. E aí a gente fala da questão da autoestima, que é uma coisa que vocês prezam muito e é super importante durante o tratamento, né? Que eu coloque um lenço, coloque uma peruca, ou que a gente possa ajudar com uma prótese. Até mesmo acompanhar todo esse trajeto, conversando com apoio psicológico, o enfrentamento fica muito mais fácil. De todo o tratamento e da doença como um todo. E isso é uma das bandeiras de vocês, promover esse acolhimento, né Simone? Que é tão importante. Isso, esse ano a gente está priorizando isso. Uma das características da MUC sempre foi capacitação, informação, educação de pessoas sobre prevenção do câncer e detecção precoce. Como nós não podemos reunir pessoas, esse ano a gente está focando no paciente. Então nós estamos começando com um trabalho bem intenso de apoio psicológico, de apoio nutricional, apoio fisioterápico, além do apoio jurídico que a gente já dá. Nós estávamos falando de autoestima. Outro ponto importante também é a realização do mutirão de cirurgias de reconstrução mamária. Esse ano também está previsto, né? Isso, é uma parceria já há mais de 10 anos com o doutor Henrique Miller. Todos os anos a gente faz entre 3 a 6 cirurgias, dependendo da demanda e do recurso que a gente consegue. O objetivo principal desse mutirão é mostrar para os gestores e mostrar para a sociedade que a reconstrução mamária faz parte do tratamento do câncer de mama. O tratamento não termina após a quimioterapia ou após a retirada da mama. Ele tem que finalizar com a reconstrução e a mulher tem que terminar o tratamento e sair curada desse câncer com o mínimo de sequelas possíveis. Então ela tem que, se é possível e é previsto em lei, sair com o seio reconstruído sim. É, fazer valer esse direito, né? Fazer valer esse direito, exatamente. Ok, Simone, quero agradecer muito, parabenizar aí a MUC por essa batalha, por essa luta. Estamos à disposição aqui sempre. Obrigada e sucesso. Obrigada também. Obrigada a você pela audiência. O.org vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto